Música O ciclo de conferências e leia de hoje continua a discussão sobre a crise que atinge a Europa desde 2008. Na segunda parte do programa, a professora da Universidade do Minho, Laura Ferreira Pereira, fala sobre os limites e os desafios do protagonismo internacional da União Europeia. Acompanhe. Esta crise tem sido causada por tendências secessionistas e nacionalistas num cenário em que os Estados Europeus plurinacionais estão sob a ameaça de desintegração. E portanto, o que é que nós vemos? Por um lado, os Estados plurinacionais estão sob a ameaça de desintegração e os Estados mais ou menos coesos, portanto, os Estados unitários se quiserem mais ou menos coesos, tendem a fecharem as suas fronteiras em nome da sobrevivência nacional. Naturalmente, na atualidade europeia, o exemplo mais paradigmático é o da Cataluña, onde estão criadas as condições políticas para sobreviver não à manhã, não para a semana, não no próximo mês, mas é um caminho que agora se abriu na sequência das eleições regionais na Cataluña. Dizia eu, portanto, estão criadas as condições políticas internas para sobreviver uma declaração unilateral de independência. Muito causada, naturalmente, pelo centralismo de Madrid e pela vontade dos órgãos centrais de gerirem a parte do leão da riqueza produzida na Cataluña. Mas o caso da Cataluña não é o único. O que está em precedentes e o precedente mais imediato é o caso escociês. Vocês devem lembrar-se que a Escócia realizou um referendo em 2014 e o IES ganhou por uma margem muito magra. Há mais focos de seccionismo na Europa que ameaçam a coesão dos Estados Europeus, tal como os conhecemos hoje. Às vezes não são muito lembrados, mas eles estão lá. A Bélgica é um país profundamente fraturado, profundamente dividido entre os Balões e os Flamentos. Ninguém se lembra de Veneza, mas a Veneza fez um referendo não vinculativo em 2014 e a maioria voltou pelo regresso à República que existia no século XIX. A França teve imensas dores de cabeça nos anos 80, 70 e 80 com a Córcega. Os Córcegos criam a independência de Paris. Hoje, de facto, sente-se o espectro da balcanização da Europa trazendo consigo a balcanização da própria União Europeia, dado o potencial de desagregação que afeta, sobretudo, os Estados plurinacionais. É verdade. Portanto, aqueles Estados que são formados por diferentes nações ou diferentes comunidades culturais, com identidades muito peculiares, muito específicas, muito distintas, e que se procuram afirmar. Sendo que esta vontade de afirmação está a ser utilizada, está a ser instrumentalizada por líderes e partidos políticos na luta pela conquista e manutenção do poder. Ora, este cenário de crise multinível que eu tentei aqui caracterizar, por limitações de tempo, de uma forma muito sumária, tem vindo a afetar o protagonismo internacional da União Europeia, isto é, a acterness da União Europeia nas relações internacionais contemporâneas, não só no plano económico, justamente pelas relações que eu antecipei, mas também no plano político e de segurança, que é um plano muito importante para a União Europeia, porque, de facto, houve aqui um esforço nos últimos 20 anos da União Europeia se afirmar, não só como um bloco económico, enfim, próspero, afluente, pujante, mas também como um ator político e de segurança por direito próprio. E esse esforço tem vindo a fazer caminho nos últimos 20 anos, em particular nos últimos 10 anos, sob a égide de duas políticas que são pouco conhecidas, mas que são importantes, não se compreendem hoje o lugar da União Europeia nas relações internacionais, o loco da União Europeia na política internacional, na governança global, sem falarmos da política externa e de segurança comum e da política comum de segurança e defesa. Porque é sob a égide destas duas políticas comuns da União Europeia que ela tem procurado uma actorness, distinta daquela que teve durante a Guerra Fria. Este protagonismo da União Europeia ganhou particular expressão no engajamento da União Europeia na promoção da paz e segurança internacionais ao lado de outras organizações internacionais importantes, como é o caso da Organização das Nações Unidas, mais conhecida pela sua universalidade, o universalismo, e a própria NATO ou OTAN. Portanto, hoje a União Europeia, e isto é um subproduto da Guerra Fria, hoje a União Europeia assumiu uma vontade e uma capacidade de também dar um contributo para a promoção da paz e segurança internacionais, ao lado de outras organizações. Portanto, deixou de ser uma mera consumidora de segurança, como foi durante a Guerra Fria, para também ser uma provisora de segurança. Se fala muitas vezes que a política externa é de segurança comum e a política comum de segurança e defesa, portanto, esta actorness da União Europeia é uma ficção. Eu remeto apenas para as missões que a União Europeia tem vindo a lançar desde 2003. São missões chamadas Crisis Management Missions, ou Peace Support Missions, são missões de gestão de crises, que a União Europeia tem levado a cabo, já são mais de 20 desde 2003, em diferentes quadrantes geográficos, nos Balcãs, no Cáucaso do Sul, do Sudeste Asiático, em África, que são missões de cariz militar, de cariz civil ou misto. Estas missões são, digamos assim, solicitadas pelas autoridades nacionais dos países, portanto, não há aqui intervencionismo intervencionismo forçado da parte da União Europeia, portanto, trata-se de intervir a pedido das autoridades locais para estabilizar teatros de crise militar ou de instabilidade civil. Neste momento, em Bruxelas, está a preparar-se o lançamento de uma nova missão europeia de gestão de crises ao abrigo da política externa em segurança comum e da política como segurança e defesa, uma missão que vai ter como nome-código SOFIA e esta missão SOFIA será uma missão marítima, militar, para o Mediterrâneo. Vai envolver seis navios de guerra do Reino Unido, da Alemanha, da França, Itália e Espanha e terá por objetivo principal combater a rede de traficantes de pessoas, as redes que estão neste momento a traficar pessoas da África para a Europa e, naturalmente, esta missão só pode ser compreendida no contexto desta crise dos refugiados. Este protagonismo internacional da União Europeia, que foi sendo construído nos últimos 20 anos, que corresponde ao novo capítulo do processo de integração europeia, porque começou-se a desenvolver a integração política, portanto, sobre viés mais político. Este capítulo também está a ser, de alguma maneira, penalizado por esta crise multinível ou multidimensional que eu procurei aqui caracterizar. Além disso, acresce-se que este protagonismo internacional da União Europeia, que é tão importante para a própria sobrevivência da União Europeia como organização internacional útil, relevante, se quiserem, eficiente. Para vocês compreenderem quão complexo é este quadro, eu quero referir aqui que o protagonismo internacional da União Europeia e a sua sobrevivência como organização internacional relevante, útil, eficiente, ao lado de outras que já existem, designadamente a Organização das Nações Unidas, tem muitos limites e tem muitos desafios. Eu vou só referir um grande limite e alguns desafios para fechar a discussão. Um grande limite tem a ver com aquelas políticas que há pouco reflexão comuns da União Europeia, a política externa de segurança comum e a política comum de segurança e defesa que dão corpo à acterness internacional da União Europeia. Estas políticas têm que conviver forçosamente com as políticas nacionais. Porque os Estados, membros da União Europeia, no início de 6, agora 28, não abdicam do controle sobre a definição, a formulação e a implementação das suas políticas de segurança, de defesa nacionais e também da sua política externa. E por isso é que este protagonismo internacional da União Europeia tem limites. Porque há, de facto, há duas políticas que procuram dar à União Europeia uma voz audível, uma voz comum, uma voz credível, uma voz influente nas relações internacionais, mas depois estas políticas com os têm que conviver com as políticas nacionais. E esta convivência nem sempre é pacífica. E surgem tensões, surgem contradições, surgem falhas, surgem insucessos que dá uma boa apoia em causa à imagem da União Europeia, sobretudo em situações limites. E agora, nesta parte final, eu gostaria de abrir aqui a reflexão para falar de... Há mais, mas eu escolhi falar de três grandes desafios. O primeiro desafio, eu já, de alguma hora, aflorei, já referi, e agora apresento sobre o prisma, já o referi relacionado com a crise na Ucrânia, mas ele tem de ser aqui também referido como um desafio, não é? Que é, isso está muito claro agora, a rejeição total de Vladimir Putin da ordem europeia que se estruturou no pós-Guerra Fria. Portanto, está muito claro que Putin não aceita aquela nova ordem internacional que os líderes políticos quiseram estruturar entre 1989 e 1992. a ordem europeia que sai e depois se estrutura, se cristaliza no seguimento da queda do Muro de Berlim, da reunificação da Alemanha, da reinvenção da NATO, da institucionalização da Organização sobre a Segurança e a Cooperação na Europa, da evaporação do Pacto de Varsóvia. Este conjunto de eventos foi considerado Putin o maior desastre da história da humanidade. Face a esta rejeição de Putin da ordem europeia e por maioria de razão da ordem internacional que tem o epicentro na Europa, a União Europeia não tem instrumentos. A caixa de ferramentas da União Europeia que é enorme, não tem dispositivos, não tem procedimentos para enfrentar este desafio. Ainda, porque a União Europeia do ponto de vista da sua acterness internacional desenvolveu-se como um soft power. E o exercício do soft power não chega quando aquilo que Putin quer obrigar a fazer quer regressar ao mundo vestifaliano. Quando ela já despilou-se, despejou-se desses instrumentos. naturalmente há NATO, há OTAN, mas não é União Europeia. Mas há OTAN. E por isso é que no pico da crise ucraniana, o ano passado, quando Merkel viaja à Riga para apaziguar os Estados Bálticos, Merkel no seu discurso faz questão de dizer que eu sou representante da Alemanha, membro da União Europeia, a União Europeia não tem military power, não é? Pelo menos não tem a capacidade de projeção de military power como ele poderá ser necessário no caso de uma agressão armada da Rússia, mas existe um artigo 5º da OTAN que não está só no papel, não é? E que pode e deve ser colocado em prática se as circunstâncias exigirem. Então está um desafio muito claro e a intervenção direta da Rússia na guerra civil da Síria competindo com uma coligação chamam aqui colisão, não é? Coligação internacional liderada pelo Estado e pela União Europeia tornou isso ainda muito mais muito mais esoberante. O segundo desafio é a liderança alemã em crescente. Fala-se na germanização da Europa. e na germanização da União Europeia. Isso é claro, nós vimos essa liderança alemã na gestão da crise da zona euro. Portanto, quem geriu a crise económica e financeira, quem ditou as regras foi a Alemanha e foi Angela Merkel e o seu ministro da Economia. Merkel volta a assumir a liderança uma participação um pouco mais substantiva mas muito modesta da França na gestão da crise ucraniana. Portanto, pós-anexação da Crimeia. Foi Merkel que articulou todo um conjunto de decisões e de procedimentos e de ações concretas a tomar com a administração Obama. E agora na crise dos refugiados nós vemos a Alemanha a dar o exemplo da abertura das fronteiras. A clareza política, a clareza intelectual, a clareza mental, a clareza emocional de Merkel face à crise migratória contrastou tremendamente com a hesitação dos outros grandes líderes designadamente David Cameron e de François Hollande. E portanto, a Alemanha volta a rejeitar que quer liderar a União Europeia. A liderança da Alemanha durante a crise económica e financeira criou muitos anticorpos na Europa. Designadamente nos países que foram intervencionados. Eu ouvi coisas muito feias sobre Angela Merkel em Portugal durante o período da Troika em que a Troika esteve a gerir a economia e as finanças portuguesas. na Grécia voltaram-se a falar das reparações de guerra que a Alemanha devia à Grécia por força da ocupação. E de facto, recriaram-se medos, recriaram-se receios, abriram-se feridas históricas por conta da liderança alemã da zona euro que não podia ser mitigada pela liderança do Reino Unido porque o Reino Unido está fora da zona euro. Portanto, o Reino Unido não estava à mesa das negociações, não votava, não decidia. Enfim, acompanhou, enviava os seus numerandos, dava as suas opiniões, mas não estava na mesa das negociações. E a França estava e está muito frágil com a liderança de Ronsola. Durante a gestão da crise ucraniana, a liderança alemã foi muito bem acolhida por quase todos por quase todos. E em particular pelos países bálticos e pela Polónia e pela Luguria. E, portanto, a Alemanha recebeu muitos elogios pelo seu engajamento, pelo seu empenhamento na crise. E hoje, também, a liderança da Alemanha na crise dos refugiados está a ser celebrada na Europa e está a ser elogiada nas diferentes capitais europeias e nas diferentes capitais mundiais. Hoje, nós temos Angela Merkel e a liderança de Angela Merkel ela tem de ser uma liderança construtiva, positiva, dura, rígida, mas nos momentos chave flexibilidade, mesmo quando essa flexibilidade muitas vezes é forçada pelas circunstâncias. Mas Angela Merkel não é eterna, a liderança dela não é perpétua e, portanto, uma renovação de uma liderança da Alemanha forte do ponto de vista político, diplomático, militar, econômico, social e demográfico também encerra sempre com uma grande preocupação para quem conhece a história. Porquê? E isto leva-me ao último desafio. Porque hoje o Reino Unido se encontra na marginalidade europeia. Nos últimos anos, sobretudo, depois da ascensão de Cameron ao poder a sua estratégia europeia o Reino Unido tem-se definido pela auto-exclusão. está fora das grandes dinâmicas que, neste momento de crise, deviam provocar um cerramento das fileiras e deviam provocar uma intensificação da fibra intracomunitária. E o Reino Unido está fora da zona euro e quer continuar. E, portanto, esta crise quando se abateu na Europa, o Reino Unido não teve influência direta, imediata, não pôde assumir a liderança. Portanto, criou-se aqui um espaço muito confortável até pelos índices económicos para a Alemanha assumir essa liderança. E, portanto, a marginalidade britânica no quadro europeu é um motivo de preocupação. Essa auto-exclusão do Reino Unido foi-se agravando nos últimos tempos e hoje o Reino Unido chegou a um ponto que quer alterar fundamentalmente o status quo europeu. Porque David Cameron tem uma visão da União Europeia diametralmente oposta àquilo que a União Europeia hoje é. Hoje a União Europeia é uma organização internacional que não é de cooperação. Distrito Censo. Por isso é que se inventou a expressão integração. Integração europeia. É uma organização internacional de integração. Porque é um híbrido. É um animal organizacional híbrido. É mais do que uma organização de cooperação e é menos do que um Estado. Porque não chega a ser um Estado, não tem os elementos, estão aqui politólogos, estão aqui doutorando de ciência política, não tem os ingredientes fundamentais para se constituir um Estado. E é um híbrido porquê? Porque intercepta elementos de intergovernamentalidade com elementos de supranacionalidade que estão lá, estão lá, fazem parte do DNA do projeto europeu. Ora, o que é que David Cameron quer fazer? Quer que a União Europeia se despoje da sua supranacionalidade e mude natureza, se descaracterize e se transforme numa organização de cooperação económica. Ora, vai haver tensões nos próximos tempos, alta tensão política ou diplomática. Nós até podemos não senti-la, mas ela vai acontecer nos corredores e em salas de reunião em Bruxelas ou em Londres ou noutra capital. Porque há pouco tempo, no dia 7, há uma semana, Françoise Holanda e Angela Merkel vão a Estrasburgo, vão ao Parlamento Europeu, pela segunda vez depois do fim da Guerra Fria, fazem uma aparição conjunta simbólica. Em 50 anos, mais de 50 anos do projeto europeu, foi a segunda vez que o duo franco-alemão se dirige em conjunto ao hemiciclo europeu. E aquilo que eles dizem é nós precisamos de mais Europa, nós precisamos de mais integração europeia, nós precisamos de reforçar a fibra comunitária. Portanto, estão completamente nos antípodos da visão de David Cameron. E, portanto, o que o David Cameron quer é uma organização de cooperação económica que respeite a soberania dos Estados, portanto, que não se sobreponha à vontade dos Estados e quer uma organização que verdadeiramente se transforme numa zona, numa grande zona de comércio livre. Onde o principal designio é um designio económico, um designio comercial, é a promoção da competitividade económica de forma a que a Europa, neste caso a União Europeia, regresse aos seus bons velhos tempos de espaço próspero, afluente, de paz e de estabilidade. E, portanto, hoje, ao nível das negociações diplomáticas, há um tratado de Lisboa, foi assinado em Lisboa em 2017, entrou em vigor em 2009, que aponta no sentido de mais Europa para o aprofundamento da integração europeia. O que David Cameron quer fazer é pegar no tratado, colocá-lo na gaveta, depois ele há de ser arquivado com um livro antigo e renegociar tudo, menos um mercado único. Isto é um grande desafio que a União Europeia vai ter também de enfrentar, até porque David Cameron vai referendar a participação do Reino Unido na União Europeia. Ele prometeu aos eleitores que se ganhassem, aos seus eleitores, ao seu eleitorado, à sua base eleitoral, que se ganhassem as eleições, como aconteceu, em 2017, um referendo sobre a manutenção ou não do Reino Unido na União Europeia. E esse referendo vai ter lugar para os vossos nomes nos próximos tempos. Ouvi falar muito do referendo britânico sobre a União Europeia e eu espero que se recordem desta palestra. Muito obrigada pela vossa atenção. Você assistiu a segunda parte do ciclo de conferências ILEIA que discutiu a crise na Europa. Obrigada pela companhia e até a próxima. Música 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 Música